Então aí a gente vai se desdobrando né, o pessoal fala muito assim, usou muito o termo pra mim, você é correria né, você vai, você corre, eu sou o cara que gosta de resolver, você fala assim ó, quebrou aqui o microfone, eu vou dar um jeito pra você trazer, comprar, depois eu me virar com você, como é que eu vou receber, como que você vai me pagar, mas eu vou arrumar um microfone pra colocar aqui, eu sou desse tipo, entendeu? Então, é, tento dar o dinamismo pras coisas, é, então eu consigo ter um pouco dessa habilidade de tá aqui, resolvendo o negócio de lá e sem problemas, mas agora como já faz uns 3 anos que a gente tá trabalhando, então eu já consegui acostumar, saber mais ou menos o que é o que, como se faz algumas determinadas coisas, então pra mim tá, tá bem natural hoje já, o serviço esse, tá em vários locais né. E você sempre foi assim? Ou, 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 trabalhar com ele precisou ter esse... Não, o, os 8 anos da política me ensinou isso. Calejou um pouquinho né. Ter dinamismo, resolver, ter jogo de cintura, entendeu? E, inclusive, eu acho que foi isso que na campanha passada, o Fábio também nos auxiliou na campanha né. E, ele sendo empresário, ele ficou observando como é que eu fazia as coisas né. E eu acho que foi por isso que ele acabou me fazendo o convite. Tchau. 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 Tchau.